E aí Toca a bola o fantasma Marcelo chuta forte hein Vem o chutaço do Marcelo, bateu, olha a bola E chuta lá Daniel pé direito Rolou pra trás A bola volta pro Chico Chico dominou, rolou pra quem? Pro Romário Olha só O Everson dá aquela intimidada Pratiu pra bola Romário, a paradinha Chegou, bateu GOOOOOOOL O Everson pra ele O Ilelepa aqui atrás está pedindo bola sozinho Romário, ele recebeu, Romário pode riscar direto pro gol O Gabriel Mesquita faz a defesa Só Mozart dirigindo o Bull Desde a décima sexta rodada Aí o Romário, olhou, calibrou Romário Dentro da área, atenção, Romário chute de primeira Lindo pro Léo Gamalho Domina na entrada da área O Léo toca Romário tentou o chute colocado Por ali o camisa 13 O Vagninho Vai sobrando ali pro Romário Para o Atreio Bola tira ali O Vitor Mendes A sobra do Romário A batida pro gol Rodolfo Vai caindo Na Arena Condá Mas com muito jogo pela frente Bola batida de longe Felipe Ferreira Olha o espaço que tem o Romário Preparou Disparo cruzado Estava desequilibrado Não consegue afastar o perigo da sua área O Brasil Calcanhar do Elvis De primeira O Romário Ele contra o Gabriel Menino Romário Bate pro meio da área Passa por todo mundo É só tiro Vai subir o Bruno Subiu Tocou na bola o Jefferson O Romário limpou Pode empatar o jogo por baixo Aqui Ganhou Ela vai sobrar Domínio do Robinho O Marcelo Cabo Quer o chute Romário Agora tá valendo Romário Rodinho recebe Romário pediu Arrumou Arrumou Bateu Pro gol Goleiro Éder Luiz Outro cruzamento Subiu o Léo Romário bateu Mauro do Floresta Partiu o Romário mesmo Bateu No canto Mauro espalmou Pedro Ken Só na bola Pra fazer o design Pra cima do Renatinho Romário Passou o Ricardinho Ele bateu direto Pro gol Richard Vem a cobrança de falta O Romário passa Ricardinho pro cruzamento Joga na ensaiada Ajeitou Romário bateu Pro gol E a bola passa O Andrei da Silva Falta que favorece Ou será Romário Pé esquerda A bola vai pra fora Quem é que vai Wallace Pernambucano com a direita Romário com a esquerda Foi o Romário Mantou Pro gol Defesa do Jefferson Driblar o Carlson Manda pro meio Pintou Chute no Magno Pegou no Wallace Voltou pro Romário Defesa do Leo Pintou 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 Pintou